São muitos cavalos, todos os mini cavalos Então essa é a Yama Só veio um ou veio mais? Só veio essa aqui, é mansinha né? Já tem uns cabritinhos aqui dentro, os animais de raça Tchau Tchau Cesar Teles Viaje 1, esse é o nome do canal é isso aí meus amigos, sejam sempre bem-vindos no canal sempre vai ser uma grande satisfação estar mostrando para vocês esses lugares legais, entre praias, serras, sertões, cidades, monumentos históricos é muita coisa, é um canal que ele é recheado de tudo um pouco você vai ver de tudo um pouco, no bom sentido, aqui nesse canal o distinto de hoje é aqui, Parque de Exposições, aqui de Itapipoca, Ceará aqui eles já estão nos últimos preparativos, aí de reforma, de pinturas aí já para o dia, então esse ano já está bem mais avançado está bem mais rápido, e eu quero mostrar um pouco para vocês como é que está ficando aqui o parque já chegou, já tem alguns animais aqui, os animais que vêm aí de fora e mostrar como é que está ficando, vamos dar uma olhadazinha aí, bora lá essa é a área dos galpões que fica aí o gado, aí já está tudo pintadinho, está tudo ok ó, parte lá do, onde fica aqui os jurados, aí dos animais eu vou já já descer aqui, para mostrar né, melhor de perto esses galpões aí eles já fizeram a limpeza, o parque já está aí e vamos dar mais uma olhadazinha em outros lugares, são vários lugares que eu vim mostrar são vários lugares, estamos começando agora estou em outro ângulo essa é a área aí das golosemas, a área aí da alimentação aí tem muitos quiosques, essas áreas, como se dizia, essas gurritazinhas de alimentação esse ano está bem mais rápido aí o trabalho aí da pintura, já pintaram tudo algumas reformas e limpeza então esse ano foi bem mais rápido aí eles estão só agora finalizando algumas coisinhas aqui e a estrutura né, que eles estão montando ainda aí várias tendas e aí preparando aí pro, já pro dia né já estão aqui, já está bem adiantado aqui o serviço está andando tudo certinho aí para receber aí os animais e fazer aquela bela festa que promete aí né, ser a melhor exposição de todos os tempos está prometendo aí então, está ficando legal aqui que eles estão levantando a tenda vou descer aqui eu vou aqui para mostrar esse outro lado tudo já bem limpo, bem organizado os organizadores estão por aqui todos os dias aí justamente para deixar tudo no ponto certo né aí ó as estruturas aí as tendas colocar os animais de baixo vamos descer aqui o parque como eu mostrei já o parque já está aí já chegou lá é o salão da festa no ano passado eu vim mostrei no ano atrasado da mesma forma e esse ano estou por aqui ali é a área da vaquejada sempre eu gosto de estar mostrando aí para os amigos aí do canal para todo mundo o parque começou montar ontem e está aí ó muita carreta muito brinquedo eu creio que logo logo vai estar tudo montadinho e eu quero estar vindo aqui mais uma vez mostrar para vocês a montagem aí e como é que já vai estar ficando né mais na frente hoje é isso aqui essa é a entrada onde vai acontecer aí as festas todo o evento aí das festas aí dançantes vai ficar aqui ó eles fizeram aí uma um espaço muito grande muito bom que no passado o espaço era muito pequeno tinha até um espaço até a metade desse aqui digamos né e só que não tinha esse asfalto tinha um pouquinho de asfalto no meio e era muita poeira e depois aí desse novo gestor né ele fez isso aqui foi uma obra muito boa e outros outros lugares aqui ele asfaltou né muitos lugares que era muita poeira esse parque estou dando aqui um giro aqui dentro aqui do evento onde vai ter o evento essa área toda asfaltada para ter um conhecimento né aí para quem já conhece para quem não conhece para todos eles estão se empenhando e fazendo o melhor vou entrar aqui vou aqui dar um giralhe pelo parque aqui é o parque de vaquejada vai ter vaquejada olha vai ser muito muita atração que vai ter aqui é muito muitos eventos aí decorrer aí do tempo eu vou mostrando aí para vocês você que é inscrito no canal você pode esperar que vocês vão ver muita coisa boa aqui no canal tá certo eu vou fazer essa cobertura é de cada dia é assim tanto de dia ou a tarde ou a noite durante o evento aí né durante aí a exposição eu quero fazer tudo isso aí para vocês eu vou subir aqui novamente por esse mesmo lado de onde eu vim mostrar a contra aqui para ver tá ficando muito bom eu vou até descer um pouco como eu tinha falado e vou mostrar aqui e vou mostrar melhor né descer agora para mostrar esse outro lado uma das coisas que eu achei muito interessado que eles fizeram no ano passado e esse ano continua aqui casa de engenho olha aí que legal aqui vou lhe mostrar aqui aí ó casa de engenho aí eles fizeram aqui igualzinho que funciona é um engenho né ó os tachos direitinho aí de fabricar rapadura aí eles fazem toda demonstração aqui no dia ó lá tem a chaminé tudo certinho deixa eu vir aqui é olha o tamanho do maquinário tudo isso aqui ó é o original são as o motorzinho aqui ó aqui vai ser tudo ligado e ele faz essa demonstração eles fazem mesmo a rapadura aqui traz a cana é a mesma forma que eles fazem no engenho mesmo original eles fazem aqui porque tudo é peça original ó é peça mesmo do engenho funciona verdadeiramente o engenho aqui não é somente para ficar como museu isso aqui né mas isso aqui fica vai para o funcionamento os maquinários muito antigos eu vi no ano passado eles fabricaram aqui a rapadura então é o engenho mesmo e os quiosques os quiosques aqui cada um vai ter a sua venda aqui ele vende a comida ele vende a bebida eles vendem tudo já chegou alguns animais os animais aí estão chegando cedo é bom porque a organização aí ela está bem melhor ó você vê aí os aquelas vaquinhas mini vaca ó então bom que está sendo tudo mais mais cedo ó o cavalinho aqui só que os cavalinhos pequenos onde faz maior sucesso aqui com as crianças toda tarde eles eles vão levar aí né tá fazendo o passeio aí vai fazer começar a fazer os passeios eu vou já conversar aqui saber quando é que eles vão começar aí o o passeio né com as crianças a tardezinha ó são muitos cavalos todos os mini cavalos já conversar com o rapaz aqui que está responsável então na exposição já tem os animais aí pelo jeito a quantidade deles eu estou vendo que tem muito mais do que no ano passado aí pra fazer os passeios né e ter aí que todo mundo possa fazer né assim os passeios com tem mais animais né não ficar esperando que é muita gente então quanto mais cavalo tiver melhor vai mais vai atender aí a necessidade aí de quem quer passear né trazer as criancinhas então tá aí tá os animais que já estão aí num parque de exposições da pipoca essa área ela é bem grande e aqui onde vai ficar o gado né fica o gado outra parte fica os cavalos eu vou dar um 360 graus aqui pra você ver tem outro animal aqui que eu vou mostrar agora aí pra vocês que é um animal do Chile né ele tem no Chile e creio que também tem na Bolívia e alguns países eu vou ver aqui se eu falo o nome dele certinho vamos lá tá logo ali ó ó tá logo ali já já eu chego lá então então essa é a Iama só vem uma ou vem mais só vê essa aqui é mansinha né tá aí aqui é o rapaz que trabalha na fazenda o teu nome é Wesley pronto o nome dele é bem conhecido né Wesley vocês chegaram quando aqui pronto então já tá com hoje tá no terceiro dia né e essa fazenda ela como é o nome dessa fazenda fazenda ela fica olha aí tem muita fazenda lá não tem é uma fazenda bem grande bem conhecida né já é o segundo ano que ele vem pra cá segundo ano vai ter muito passeio não vai mais do que o ano passado não é isso quatro horas já tá começando botando a sala é mas vocês vão começar hoje ou já começaram ontem pronto ah então hoje é o segundo passeio já então é isso aí pessoal vocês estão vendo esse vídeo aqui é vocês vêm pro parque de exposição traga as criançada aí e tem muito cavalo como eu tava mostrando são muito cavalinho ele multiplicou não foi esse ano aqui que no ano passado já foi um sucesso né é de de passeios que era muito aí são 40 ponte né no ano passado tinha tinha quanto na média tinha pouquinho tinha metade né então vê o dobro o rapaz é que eu conheço ele do ano passado não foi com o tio que eu conversei não foi tu é o é o é o Matheus Matheus não falha não o Matheus aí tá na área é isso aí Matheus esse ano aqui veio dobrado não foi foi bom no ano passado aí foi bom você viu que foi muita criançada aí né e faltou animal pra tanta criança não foi fazer a fila meu irmão e o bom que eu tô mostrando que esse ano aqui promete muito mais vai ser dobrado também a festa e também a quantidade de gente é o que a gente espera né então esse ano aqui ele vai atender mais tá atendendo mais rápido não é que vocês estão começando mais cedo começaram ontem hoje tá no segundo dia e vai dar muito caju esse ano viu pois é tá aí a Iema esse daqui é o macho né é é um macho aqui essa Iema aqui é o macho é é o macho como é o nome dele Chico a Iema Chico essa é a área do parque aí de vaquejada olha dá gosto de ver tudo pintadinho tudo certinho eles estão aí trabalhando pesado mesmo aí a organização tá muito boa desci mais um pouco mostrar aí pra vocês tudo pintado então é bom quando tudo é organizado mais cedo e esse ano aqui ele tá sendo dessa forma aí dá pra se ver que o interesse aí dos organizadores né tá sendo bom principalmente aí do do chefe né de quem comanda aí a cidade que aí no caso o prefeito né olha aí isso aqui no dia vai ficar pequeno o parque esse parque sempre foi grande aqui essa área aqui do onde o gado corre sempre foi grande desde quando construíram aí o parque de exposições que eles fizeram esse parque aqui de vaquejada sempre foi grande isso aqui tem um espaço muito bom que depois o animal correr e também você vê que não tem arame aqui o animal não se machuca no caso bater aqui é que antigamente todas essas áreas aqui eram cerca de arame então machucava o animal né agora não agora não desde muito tempo tá assim madeira e muita areia ali eu vim até nessa outra área onde os juízes né aí eles ficam aqui é os jurados aí dos animais e essa aqui é uma área digamos aí uma área VIP né tô dando aqui uns 360 graus e aqui no dia vai ter vários animais né aí vai ter o gado vai ter o bovino e eles vão tá dando aí o fazendo a premiação né julgando aí o melhor animal até aqui onde eles ficam são vários galpões desse lado desse lado que tem um dois são quatro onde fica aqui o gado aqui tem um gado gado leiteiro tem um gado aí de corte que assim como eu conheço corte né gado próprio aí pro consumo ó como é grande é os galpões aqui então tá ficando primeira aí as estruturas são muitas dois caminhões ali pra descarregar e daqui até lá vai chegar muita coisa aqui isso aqui é só mostrando só um pouco como tá ficando que aqui é só um comecinho do que tá por vir é muita coisa que vai vir pra cá olha a cor dessa água azulzinha né água limpa limpa é pro gado beber eles dar o banho do gado mais estrutura é uma tenda tudo pros animais ficarem embaixo ó já tem uns os cabritinhos aqui dentro os animais aí de raça pessoal aí descansando as ovelhas muito bonitas raça viu são bem gordas então essa área aí onde fica aí os caprinos essa área onde vai ficar os cavalos hoje tá tudo vazio aqui estamos mostrando aí essa essa área mas pretendo logo logo tá mostrando ela com os cavalos mas aqui o sentido do vídeo é justamente esse mostrar como tá ficando aí é a reforma a pintura a limpeza como tá ficando a exposição é isso aí amigos do canal amigos do canal tô ficando por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo mostrando aqui o parque de exposições os últimos preparativos aí na área aí da da reforma da pintura já já estamos bem próximo aí o dia nos próximos vídeos daqui do parque eu vou estar mostrando melhor pra vocês vou estar explicando melhor aqui eu tô dando só só dei mesmo uma volta pra ver como é que tá ficando só dei mesmo uma volta e mostrar aí pra vocês eu gosto de mostrar novidades esse canal é um canal de novidades esse canal é um canal que mostra de tudo um pouco e tá aí ó tá ficando assim a organização tá show tá bom e meus parabéns pela organização e é isso aí se não for inscrito no canal se inscreva ative todo sininho de notificações que vocês venham ver todos os vídeos que tem por vir deixa um like compartilha esse vídeo aí com os amigos e bola pra frente atrás de mais vídeos aí pra vocês valeu e até o próximo vídeo e vejas as novidades que tem por vir valeu nós se encontra lá no próximo vídeo